Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Filipos aqui, retomando a nossa aventura com Hearts of Iron. Pessoal, o nosso... Deixa eu dar um pause aqui, só pra dar uma explicada. Joguei em off aqui há alguns anos... Ah, alguns anos. Alguns meses. A gente tava no final de 49, início de 1950, joguei um meio ano. O que eu fiz, cara? Eu dei uma organizada nas minhas marinhas, tá? Tá? Reorganizei aqui as minhas marinhas. Coloquei pra treinamento aqui toda a minha reserva, tá? Tem 83 navios em treinamento pra gente pegar a experiência naval. O objetivo é pegar a experiência naval, tá? O que eu fiz, pessoal? Coloquei todos os navios que a gente vai produzindo Vão saindo direto aqui pra esse... Pra esse... Pra esse pessoal que tá treinando, tá? Tá vendo, ó? Agora, o que nós temos que fazer? Eu fiz aqui, ó... Um navio... Um modelo pra... Caçar minas. Agora eu quero criar um modelo... Pra... Pegar a mina, né? Quero fazer um modelo pra... Colocar a mina. Colocar a mina. Então nós vamos fazer uma alteração aqui nesse modelo. E eu vou criar um pra colocar mina. Colocar. Pera aí, agora eu me esqueci aqui. Cancela. Vamos lá. Isso. Esse aqui tá retirando mina. Nós vamos fazer um pra colocar mina. Tá? Custa 6. Bom, eu vou deixar assim por enquanto. Depois eu posso fazer um upgradezinho nesses modelos aqui. Esse aqui vai ser pra colocar mina. Perfeito. Ah, eu fiz bobagem. Fiz bobagem aqui. Pera aí. Não, tá certo. Tá certo. Esse aqui coló... Tá. Uhum. Pronto. Aqui. E nós vamos fazer. Eu vou fazer um pouco... Eu vou deixar assim. Por enquanto eu vou deixar assim. Então nós estamos fazendo destroyers, né? De ataque, digamos assim. Submarinos de ataque. E estamos fazendo dois tipos de destroyer. Um pra colocar a mina e um pra tirar. Tá? Futuramente eu quero começar a trabalhar minhas marinhas. Ter uma marinha específica... Pra... Retirar a mina. Beleza? E colocar a mina também. Bom... O sudão aqui... Tá pronta a nossa reivindicação aqui. A nossa guerra neles. Eu só preciso... Deixar... O plano aqui. Que eu botei um planinho aqui. Chegar ao 39. Outra coisa que eu fiz, pessoal, foi tirar os camelos, tá? Eu tô desconfiado dos camelos. Não tô confiando muito neles, não. Deixa eu treinar um pouco aqui. Pegar o máximo aqui. Troquei tudo por tanque. Moderno. E a gente tá fazendo bastante tanque, ó. Então... Já estamos aí com 1.300 na sobra, hein? Na sobra. Tá. Que mais? Que mais? A nossa força aérea, eu tô colocando ela aqui em bast... Muitos locais aqui, tô colocando, certo? Ó. Tudo pra... Proteger as nossas marinhas que estão por aqui, né, pessoal? Estão por aqui, ó. Nossas marinhas estão por aqui. Eu acho que aqui, deixa eu ver... 2.000 aviões cabe. Eu posso fazer mais uma. Deixa eu dar um pause. Eu posso fazer mais... Pra gente colocar por aqui. Deixa eu ver. Que aqui eu não tenho proteção, não tenho cobertura aérea. Então eu vou fazer... Vou fazer... Sem... Sem caças. Sem caças e sem... Bombardeiros navais. Olha lá, vou botar 200 bombardeiros naval. 200 bombardeiros navais e 200 caças. Nós vamos colocar eles... Aqui. Perfeito. Tá. Todas as nossas... Aqui eu não tenho cobertura aérea também. Aqui eu não tenho. Aqui também não tenho. Deixa eu ver aqui quantos cabem. Aqui cabem mais... Mais duzentinhos. Dá pra gente fazer mais aqui, ó. Então mais... Aqui. Se bem que eu... Assim, ó. Nem tem... Nem tem marinha deles aqui, tá? A marinha deles já foi praticamente... Estirpada do mapa. Eles tem... Eles devem ter muito pouco... Muito pouco. Eles devem ter pouquíssimos... Navios. Pouquíssimos... Pouquíssimos navios eles devem ter. Vou dar uma olhada como é que ficou. Tá aqui e aqui. Aqui eu não tenho caça, mas também não tenho alcance pra ter caça aqui. Na realidade era esse aqui, ó. Ele não dá alcance. Mas daqui a pouco a gente pega alcance ali, eu acho. Tá. Nossos aliados estão começando a querer atacar por aqui, ó. E a gente também vai atacar aqui agora. Eu até vou... Já vou começar, ó. Aqui, o importante desse desembarque aqui é... Eu já fiz isso aqui outras mesmas, mas eu fiz com a Alemanha. E o poder da Alemanha é muito maior, né? O importante é ir rápido aqui, ó. E tipo, vir até aqui assim, ó. Bem rápido. Pra gente começar a trabalhar esse terreno aqui. Fazer porto. Fazer infraestrutura. Fazer aeródromos. Porque aquela região ali é bem ruim. Tá. Como é que estamos aqui? Tá. Parei de... Parei de treinar. Nós podemos fazer a guerra até 31 de julho. Utilizar a mental organização aqui pro Mace. Cara, minha organização é muito ruim. 28 de organização. É muito ruim minha organização. Alta organização. Menos 50%. Que isso? Por que que eu tenho essa penalidade? Alta organização. Não entendi. Tá. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Tá, completamos tudo aqui na... Eu vou começar... Ah, deixa eu... Eu podia fazer uns aviões de observação também. Né? Melhorar um pouco a nossa observação. Mas eu acho que eu vou começar a pensar já nos motores a jato. O que eu acho que é mais importante. Por enquanto. Tá, vamos lá. Olha como baixa rápido a minha organização. Cai lá embaixo. Ah, aquilo dali vai mudando, ó. Baixa organização e tal. 62 a infantaria. Tá, vamos deixar eles fazendo aqui. E nós... Opa, opa, opa. Deu, 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 deu. Tá, vamos lá, vamos lá. Olha. Que isso, cara. Vamos. Eu podia trazer uns blindados pra cá agora. É que eu tenho medo porque daqui a pouco os nossos aliados começam a entupir de tropa aqui, ó. Esse é o meu receio. Tá. Essas tropas aqui eu não posso deixar como marines. Eu tenho que transformar eles em infantaria. Trazer os meus blindados pra cá. E nós vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar essa base naval aqui o máximo que a gente conseguir. E... Forte-terrestre... É, Forte-terrestre. O máximo também. O resto a gente não consegue fazer ainda. Eu vou tentar... Eu vou trocar pra infantaria isso aqui. Se eles me atacarem aqui, eu tô morto. Acho que eu não devia ter feito isso. Definitivamente eu não devia ter feito isso. 81%. Vai demorar muito. Tem que eles estão ocupados aqui, ó. Ah, os nossos aliados já estão chegando aí. Daqui a pouco... Daqui a pouco ninguém mais anda aqui. Deixa eu olhar o... Sudão lá. Beleza. Gente, esse episódio aqui, tá? Eu vou fazer uns cortes nele. Eu vou... Eu vou trazendo as atualizações, tá? Que eu tenho nele. Eu vou fazendo atualizações. Olha, ó. Já estamos sem suprimentos, ó. Os aliados começam a chegar. A gente já fica... Os nossos aliados, né? Começam a desembarcar. A gente já começa a ficar sem suprimento. Pronto. Acabou aqui o treinamento. Vou recuperar a nossa... Ó, já tem forte de costa pronto. E já a base naval daqui a pouco já tá... Tá pronta aí. Eu vou trocar a produção naval. Não, deixa aí a produção naval. Ó, nós vamos começar a tomar ataque agora. Mas eu tô construindo forte de costa ali, tá? Ih, olha aqui, ó. É, não é brincadeira, Estados Unidos. Não é brincadeira, gurizada. Não é brincadeira isso aqui, cara. Eu acho que até os meus tanques... Na realidade... Eu vou deixar eles aqui, ó. Não vou botar ali, não. Porque aqui nós vamos ficar sem suprimentos. Vou ver como é que tá o meu modelo da infantaria. Eu andei dando uma editada nele pra colocar anti-tanque, ó. Ó, dá pra colocar um tanque leve nele. Eu não gosto muito de misturar. Não gosto muito, ó. Mas por enquanto não vou fazer, tá? Vamos deixar assim por enquanto. Vamos ver. Olha aqui, que legal, ó. Eles estão desembarcando na América do Sul. Isso é muito bom. Pegaram o porto, ó. Muito bom. O mar aqui tá totalmente controlado pela gente, né? Totalmente controlado. Então eu espero que... Que o nosso avanço aqui seja mais tranquilo em relação a isso. Bom, pessoal. Eu vou fazer um corte e trago mais atualizações depois, beleza? Senão nós vamos ficar com essa série muito, muito longa. Porque aqui nos Estados Unidos demora bastante mesmo. Beleza, minha gente. Olha só. Estou retomando aqui o vídeo. Né? O nosso episódio. Já passou muito tempo, tá? Nós estamos em novembro de 51. Quase um ano, eu acho. Desde que... Eu tentei muitas vezes invadir isso aqui com poucas tropas. Com muitas tropas. Eu tô aproveitando que agora os aliados... Eu enchi de marinha. Pessoal. Aí, Nova York... Teve a queda de Nova York. Eu enchi. Enchi de marinha isso aqui pra ver se os... Se os nossos aliados conseguiam invadir os Estados Unidos. E agora que eles invadiram aqui e aqui... Eu nem tinha visto que aqui eles invadiram também, ó. 84 tropas. Nossa. Eu peguei e invadi com tudo aqui também. Dá pra tentar. Então a gente tá invadindo... Eu tô assim invadindo com peso junto com eles pra ver se dessa vez a gente consegue peitar os Estados Unidos. Porque durante meses a gente ficou aqui, ó. De pouquinho em pouquinho em pouquinho em pouquinho. E nunca dava certo. Então agora a gente tá indo com tudo. Eu quero ver se vai dar certo isso aí. Se não, minha gente. Eu tô praticamente largando a toalha. Tá? Tô aqui há nove... Onze meses... Jogando em off. Tentando invadir os Estados Unidos. E na realidade a gente sempre se dá mal. Nunca dá certo, tá? Eu tô com um pouco de esperança porque eu tô fazendo infraestrutura aqui, ó. Tô fazendo infraestrutura aqui. Então eu espero que isso comece a melhorar o meu suprimento aqui. Tá? Bom. Outra coisa. Conquistamos aqui o Sudão. Peguei a Eritréia. Agora eu vou pegar a Etiópia. Por que que eu tô pegando a Etiópia? Nem sei. Acho que foi até sem querer. Porque eu acho que ela não faz parte do... Sinceramente ela não faz parte disso aqui, ó. Porque não tem nenhum território aqui na Etiópia pra cá. Foi sem querer. É pra mim vir pra cá agora, ó. Trípoli, Tunísia... Argélia... Pra esses lados daqui. República Dominicana. República Dominicana... Vou te falar a verdade que eu nem sei onde é que fica. Nossos aliados andaram atacando aqui, ó. Atacando esses paizinhos aqui. Pegaram pra cá. Desembarcaram aqui, mas... Aqui já vão perder. 80 e poucas tropas eles vão perder. Não, era aqui, né, que tinha 80 e poucas. Vão perder também, ó. Vão perder também. Aqui vão morrer. É muita tropa que eles botam, né. Mesmo erro que eu tô cometendo aqui, ó. Só que eu tô aproveitando... O que que eu tô aproveitando aqui? Essa... Esse desembarque em massa que eles fizeram ali. Pra aqueles lados. Eu tô aproveitando aqui... Ah, não vai dar. Para. Não vai dar. Olha, pessoal. Eu vou... Eu não quero deixar o episódio muito longo, tá? Eu faria aqui... Só nesses 11, 12 meses que eu tô jogando em off aqui. Teria que ser... Três episódios. Sabe? Sem a gente fazer nada. Eu não consigo. Não tô conseguindo entrar dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tá muito forte, tá? Muitas tropas. E a gente não consegue, não consegue, não consegue, não consegue. Eu precisava abrir uma ampla frente pra ver se eu consigo sustentar uma linha com suprimentos e tudo. Mas... Tá praticamente impossível. Não, aqui a gente tem que pegar ali. Não tô conseguindo mesmo, pessoal. Olha... Eu tô quase jogando a toalha, né, gente? Tá? Eu vou continuar gravando um pouco em off. Mas... Gravando em off, não, né? Eu vou ficar jogando em off. Mas eu não tô com esperança. Ó, perderam aqui. Perderam tudo aqui, ó. Toda invasão aqui eles perderam. E aqui também vão perder. Porque com esse monte de tropa aqui não vai dar certo. E eu também aqui vou perder. E pô, tá pouquinha a tropa aqui também não adianta. Se eu boto duas, três aqui, eles vêm com essa cinco aqui e me arrebentam. E... Não... Então assim, ó, minha gente. Vou jogar um pouco mais. Tô tentando, tá? Tô fazendo de tudo. Mas não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Não tá dando. Tá? Trago novidades. Se eu conseguir alguma coisa, eu trago novidades, tá? Se eles conseguirem aqui alguma coisa, também trago novidades. Eu não entendo, cara. Não entendo como é que a Dinamarca fica com grandes pedaços. Olha aqui. Dinamarca. Aqui também tinha uma baita pá. Aqui, ó. Dinamarca. Várias partes da Dinamarca. Bom, se eu conseguir avançar, se eu tiver novidades, eu volto a gravar, tá? Vou tentar. Vou tentar até a última... Até minhas últimas forças. Mas eu não tô com esperanças de conseguir invadir os Estados Unidos, pessoal. Se eu não conseguir, minha gente, eu vou encerrar a série, tá? Nesse passo aqui da guerra. Porque não adianta. Eu não tenho como fazer... Sabe, 30, 40 episódios de... Porque o Hearth of Iron, ele tem o problema de o seguinte, quanto mais o tempo passa, mais os Estados Unidos vai fazer tropa. Cada vez eles vão fazer mais e mais e mais tropas. E eles vão ter cada vez mais e mais suprimentos, mais munição, tudo. Então, assim, ó. A gente não fica numa estagnação gigante. Não vai acontecer nada. Eu não vou conseguir invadir eles e eles não vão conseguir invadir nós. Então, a gente vai ficar assim, sabe? Numa estagnação. E isso não... Não é legal pra nenhuma série, né? Nenhuma campanha. Eu acho que eu cometi... O meu maior erro aqui, tá? Foi ter... No início da campanha foi ter colocado essas... Essas... Descolonizações. Se nós não tivéssemos descolonizado, os Estados Unidos tinham entrado aqui pra dentro da África, como na Segunda Guerra Mundial, e nós íamos ter... Numa guerra de atrito, nós íamos ter enfraquecido muito os Estados Unidos, tá? Isso não aconteceu. Os Estados Unidos estão com as tropas deles intactas. Eu achei que eles tinham morrido muito aqui na Europa, mas não. Não morreram tanto assim, não. Eles estão com muita tropa aqui. Outra coisa... Que eu acho que foi um problema também. Como eu não tô jogando com o Império Alemão. A Alemanha não é fascista. Ela veio pra esse poder centrais, né? A gente demorou muito tempo pra pegar a França. Muito tempo. Passou-se anos aqui. Quando eu jogo com a Alemanha fascista, eu derrubo a França muito rápido, tá? E aí isso abre possibilidades da gente expandir o poder, enfim, invadir o resto, derrubar a Inglaterra rapidão e já começar a bater nos Estados Unidos. A União Soviética caiu surpreendentemente, caiu rápido, eu achei que ela caiu relativamente rápido. Mas o grande problema foi aqui na França, a Europa. Aqui foi um problemão. E aí o que aconteceu... Ficou naquela estagnação, muitas tropas sendo produzidas, pouco suprimento e a gente não conseguia avançar. Os Estados Unidos se fortificaram muito com isso tudo. Eles devem estar aqui com 200 divisões aqui dentro. Canadá também deve estar com bastante. Então, assim, não estou conseguindo avançar, pessoal. Não estou conseguindo avançar. Eu vou tentar mais um pouco, mas não adianta. Vai ficar uma estagnação muito grande. Se nós não conseguirmos avançar aqui, eu vou ter que encerrar a campanha, tá? Me desculpa, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos 10 minutos. Eu vou fazer outro corte agora e vou jogar mais um tanto em off. Se continuar essa estagnação, nem eu tenho paciência de jogar tanto assim, sabe? Aí eu vou encerrar a campanha por aqui. A gente conseguiu, com o Império Otomano aí, com a Turquia, a gente conseguiu crescer bastante. A gente fez bastante coisa. Vou ver se eu pego a Etiópia. Depois eu vou pegar aqui a Líbia, Tunísia, aqui a Argélia. Vou tentar pegar esses aqui. Vamos ver. Olha, minha gente. Eu estou até começando a ter uma certa esperança. Eu estou conseguindo me manter aqui. Inclusive, eu estou conseguindo... Olha, de vez em quando eu consigo avançar um pouco aqui, ó. Os nossos aliados, eles estão a toda hora tentando desembarcar. E eles estão incomodando bastante os Estados Unidos. Apesar de eles estarem sendo derrotados a maioria das vezes. Isso aqui está me abrindo uma folga gigantesca aqui, ó. Para mim conseguir ir penetrando. Eu vou de pouquinho em pouquinho, eu vou conseguindo avançar. Tô conseguindo. Ó, os Estados Unidos já estão bem enfraquecidos. Nós estamos aí há dois anos e meio. Pessoal, eu estou há dois anos e meio desgastando os Estados Unidos. Há dois anos e meio a gente está aqui, ó. Batendo, 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 batendo. Eu estou até levando esperança, tá? Por enquanto, ainda nada concreto, mas estou com esperanças. Aqui, pessoal, teve uma reviravolta. Primeiro, a Venezuela foi derrotada, a Colômbia derrotada. O Império Alemão tomou conta de tudo aqui. Agora ele está tomando uma ré de novo, ó. Está tomando uma baita de uma ré. Sabe onde é que eu estou tendo dificuldade de entrar aqui na Etiópia? É muita montanha, está bem difícil. E a Etiópia deve estar com muito suprimento, né? Porque, enfim, eles passaram sete anos aí fazendo suprimentos e nunca entraram em guerra, né? Então eles devem estar cheios de suprimento. Mas está indo, devagarinho está indo. Eu estou aos poucos pegando aqui alguns territórios deles. Eu só queria trazer essas atualizações aí para vocês. Olha, de repente vai dar, pessoal. De repente... Olha aqui, ó. Isso aqui que vai ser um problema, ó. Olha quantas. Cada vez que os nossos aliados entram aqui para dentro dos Estados Unidos, eles perdem 40, 50 divisões. Então eu não sei não, cara. Eu não sei se a gente vai nessa brincadeira aí, se nós vamos ter força. Para enfrentar tudo que tem por vir, né? Mas vamos ver. Por enquanto era isso, minha gente. Até daqui a pouco. Vamos deixar passar mais uns seis meses aí e eu volto a gravar. Vamos ver. Fala, minha gente. Setembro de 1953, pessoal. Eu estou agora atacando aqui a Argélia, tá? Vou pegar tudo que era do Império Otomano. Tem para a gente que a gente pode pegar, tá? E aí, eu, digamos assim, eu fico um pouco com a consciência limpa em relação aos nossos objetivos, tá? Porque eu não tracei como objetivo vencer a guerra ou conquistar os Estados Unidos. Mas eu queria, eu queria acabar com essa guerra aqui. Só que ela não... Não estou conseguindo, né? Não tem. Os aliados aqui entraram aqui, entraram aqui, entraram aqui mais de uma vez. Eu acho que eles já perderam para lá de 200 divisões, tá? Sério mesmo. 200, eles devem ter perdido. E não tem jeito. Não tem jeito. Eu estou fazendo mais porto aqui para ver se melhora. Estou fazendo... Botei muito avião aqui, ó. Estamos aí com... 900 aviões, tá? Funcionando aqui nessa área aqui. Bombardeiro tático, dando apoio. Caça pesado, caça normal. Os aliados têm muitos aviões, olha ali. 2.400. É muito avião. O que mais que eu estou fazendo? E aí estou conquistando a África ali. Eu acho que essa campanha, o grande problema foi essa questão da descolonização, né? E também a questão de nós não sermos fascistas. Geralmente o lado da... A Turquia tem um caminho do fascismo, né? Junto com a Alemanha e Itália. E as declarações de guerra ficam muito mais fáceis, muito mais rápido, né? A gente não... É muito difícil declarar guerra. Tá? O que eu estou fazendo também? Eu vou começar a declarar guerra nesses países aqui, ó. Ah, só que vai demorar... Nossa, vai lá em 455 isso aqui pra me declarar guerra em todos. Pra ver se a gente abre um novo front aqui contra os Estados Unidos, tá? Essa é a minha intenção. Isso se os meus aliados aqui não perderem todas as divisões deles antes disso. Porque esses desembarques que eles estão fazendo loucamente, eles estão perdendo muita divisão. No mais é isso, pessoal. O atoleiro é gigante. Não consigo entrar lá dentro dos Estados Unidos. Não temos forças pra combater os Estados Unidos nessa situação aqui. Então, eu vou continuar. Vou continuar. Vou trazer as atualizações pra vocês. Ah, mas outubro de 53, eu acho que não... Nós vamos ter que terminar num impasse, realmente. Vamos ter que terminar num impasse. Eu não vejo alternativa que não consigo entrar dentro dos Estados Unidos. Aqui eu avancei até que assim, né? Acho que até no pedacinho que eu gravei antes, eu tava por aqui, ó. E aí tomei uma ré aqui agora. Eles me atacaram, né? Eu não tenho suprimentos aqui, ó. Pode ver, tá tudo com um caveirinho, ó. Tudo com atrito por causa da falta de suprimento. Aqui, já fomos derrotados. Olha a quantidade. Argélia, uma pequena nação. 155k de armamento. Então, muito mais que 155k, tem mais aqui, é... Imagina como é que tá os Estados Unidos. Imaginem como estão os estates, cara, nessa situação. Então, não tem muito o que nós fazer, não, pessoal. Aqui, ó, eu tava tentando desembarques navais aqui. Perdi todas as minhas tropas. A gente desembarcou. Veio até que assim, eles nos empurraram pra cá e mataram tudo. Eu até fiz um pouco mais de tropa pra completar esse exército aqui. 24k agora. Mas não consigo entrar em lugar nenhum. A China conquistou, declarou guerra aqui em todos os seus vizinhos. Ela é comunista, olha só. Na realidade, ela não é comunista. Ela não é ninhado, mas tá no comitê. É, bem louco. E conquistou tudo aqui. O Japão tá tentando de novo aqui, ó, pela... Pela Austrália, mas não... Não acredito que eles vão conseguir fazer alguma coisa. No mais, é isso aí, pessoal. Vamos ver... Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu tô tentando. Tô tentando e tentando. Tá 185 dias porque eu tô justificando aqui no Panamá também, ó. Depois vou justificar na Costa Rica. Abrir um segundo front aqui pra ver. Bueno, pessoal, março de 54. Os Estados Unidos estão muito preocupados com essa invasão aqui, ó. Estão com mais de 60, 70 divisões aqui, ó, nessa região. Nossos aliados, mas estão perdendo também, cara. Puxa a vida. Estão perdendo. E vão perder muitas tropas ali. Perderam o porto aqui, ó. Eles estavam ganhando um pouquinho de suprimento ali por causa do porto. Eu consegui avançar um pouco aqui. Mas... Daqui a pouco os Estados Unidos vai sair daqui, vai vir pra cá de novo e vai... E vai me pegar aqui. Mas tá, aos poucos, tá indo aqui, ó. Tá, tô avançando. Mas muito sem suprimento também. Então tá bem difícil. Mas a gente tá indo. Ó, aqui vai dar agora pra... Voltar pra construir infraestrutura. Vamos tentar. Vamos tentar. Bom, se eu tiver novidades, eu trago aí de novo, pessoal. Com certeza. Pessoal, só pra explicar a estratégia que eu tô fazendo aqui, ó. Não sei se vai dar certo, tá. Mas dentro daquela ideia de declarar guerra ao pessoal da América Central aqui, eu fiz de fantoche o Panamá, tá. Fiz de fantoche aqui o Panamá, mas não consigo atravessar o canal do Panamá. Aqui a gente estagnou e não consegue passar. Então eu vim com umas tropas de montanha. E comecei a pegar esses territórios daqui, tá. E aqui, na Colom, aqui na Venezuela, sério, umas 40 divisões dele, a gente já matou aqui, ó. Principalmente eu com essas minhas tropas de montanha, tá. E agora a gente vai matar mais aí umas 10, 15. Então aqui a coisa tá evoluindo. Aqui a coisa tá evoluindo. A Alemanha desembarcou aqui, mas vai perder. Eu acho que vai perder aqui. De resto, pessoal, tá tudo a mesma coisa aqui, ó. Todo mundo parado, estagnado. Ninguém consegue avançar. Aqui teve mais um país que eu declarei guerra e virou fantoche, que é esse caribe francês aqui. E do nada, não sei como, Cuba, Cuba entrou pros aliados. Do nada, ela simplesmente, puf, Cuba entra pros aliados. Eu acho que algum evento que os Estados Unidos devem ter e colocou Cuba nos aliados. Tá? Como nosso inimigo, no caso. Ó, agora aqui, ó, nós vamos, nós vamos, segurar esse pessoal, vamos matar esse pessoal aqui agora. Vai ficar fácil de matar eles aqui agora, que eles estão sem suprimentos. Muito bom. Aqui já vai umas trovas. Depois eu quero avançar aqui pro Equador. Não, o Equador não. Vamos pegar só o... O... Peru aqui, né? Que o Peru é dos aliados, ó. Tá? Era isso. Logo, logo eu trago mais novidades aí na nossa campanha. Vamos ver, a coisa tá indo, mas eu não sei. Já é agosto de 1955, pessoal. Sinceramente, eu não aguento mais jogar. Eu não aguento mais esse save aqui. Tá? Foi um atoleiro esse save. Mas vamos ver. Minha gente, agosto de 56. Os Estados Unidos... Cara, eles não param de soltar bomba. Olha aqui. Não para. Tipo, eles já soltaram umas 20 aqui, ó. Eles não param de... Olha, mais uma. Bum. Tudo no Panamá aqui. Eles estão muito furiosos. Um negócio do Panamá, cara. Não param de soltar bomba. Eu tô conseguindo fechar aqui, ó. Fechei, tá? O ataque... Nessa parte aqui da Colômbia. A última partezinha aqui da Colômbia. E eu também tô... Nossa, veio 15 divisões pra cá. Não era isso que eu queria. Não. Vocês vêm pra cá. Bota as 24 pra cá. Eu só quero as de montanha aqui. Apesar de que agora não é montanha aqui, ó. Mas depois é. Então vamos ficar só com as montanhas aqui. E tô conseguindo avançar aqui pela América Central. Aqui tá dando suprimento, ó. Praticamente só tem as minhas tropas aqui. Então eu tô conseguindo avançar. Eu espero chegar até aqui o México, ó. E aí começar a forçar o México pra entrar dentro dos Estados Unidos. Aqui não tem jeito. E os meus aliados também não conseguem avançar. Eu já queria mostrar pra vocês a questão aqui do... Do Império Otomano, né? Esse aqui era um dos objetivos, né? Da nossa campanha formal Império Otomano. Só que eu não vou conseguir, pessoal. Não vou conseguir fazer todos esses... Todos esses objetivos aqui, ó. Porque Danube, Moldávia, né? Bósnia... Essa parte aqui que é Albânia. Tudo tá controlada por aliados da gente. Certo? O que que é isso aqui? Solistar apoio de guarnição. Como assim? Dinamarca solicitou mão de obra para suas guarnições. Nossa, eu tô com 3 milhões. Cara... Que aí? Eu nunca vi isso aqui. Primeira vez. Eles querem mão de obra minha para guarnições. Ó, vou oferecer um M pra eles. Total de mão de obra estrangeira atualmente. Atual armazenada. Mão de obra necessária para manter suas políticas. Caramba, eu só não sei quanto, né? Que eles querem. Será que eles querem 2.14? Ah, eu não vou... Não vou passar isso aqui, não. Na realidade, eu vou recusar. Ah, para. Dinamarca não precisa de guarnição. Eles que se virem. Nossa, olha aqui. Tá totalmente desguarnido. Cara, eles gastaram muita tropa aqui nos Estados Unidos, ó. Muita tropa tentando desembarcar aqui nos States. Bom, minha gente. Retomando aqui o nosso vídeo, tá? Eu vou encerrar a campanha, pessoal. A partir de agora. Não vou mais jogar. Chegamos num impasse aqui. Eu não tenho mais paciência de continuar esse jogo. Olha, para vocês terem ideia aqui, ó. 191 divisões. Eu estava até avançando. Eu estava conseguindo avançar aqui pela América Central, tá? Estava conseguindo avançar por aqui. Mas, sem condições. Não tem como, tá? Os nossos aliados, eles enfiam muita tropa aqui para dentro. E aí, as nossas divisões ficam sem suprimento, tá? A gente fica sem suprimento. Não tem como continuar desse jeito. A gente acaba perdendo todas as batalhas por conta do suprimento. Infelizmente, aqui também, ó. Nós perdemos, tá? Todo esse exército aqui vai ser dizimado. Perdemos aqui. Aqui, eu estava tentando avançar. Mas, também... Já estamos sendo derrotados. Aqui. Muito pouco suprimento, ó. A gente já está sendo derrotado. Os Estados Unidos, eles chegaram num ponto, agora é 1958, eles têm muita tropa, muito suprimento. E aqui dentro dos Estados Unidos, ele é um gigante industrial, né? Ele tem suprimentos infinitos, tá? Todos os tipos de recurso, fábricas, mão de obra. Ele tem muito mais condições de segurar essa guerra do que nós. Mas, os Estados Unidos, ele tem que ser desgastado durante a Segunda Guerra Mundial. A gente tem que desgastar ele aqui. E não pode demorar muito pra invadir ele. Porque se a gente demora, ele começa a receber muita tropa dos países derrotados. E aqui, a gente ainda, por cima, descolonizou muitos países. Então, tudo isso aqui acabou vindo, indo para os Estados Unidos. A Alemanha ficou muito enfraquecida aqui, enquanto império alemão. Quando ela é a Alemanha fascista, ela é muito mais forte. Então, pessoal, eu cheguei num ponto de impasse, tá? Não consigo avançar. Meus aliados também não conseguem. É muita falta de suprimento. A gente não consegue desembarcar aqui nos Estados Unidos. Todas as tentativas foram frustradas. E chegou num ponto que não tem mais o que nós fazer, pessoal. Fica sendo mais do mesmo aqui. Sempre tentando, tentando. Já se passou nove anos, né? Além do normal do jogo, assim. Que é ali por 49, assim. Ali por 46, 47. É um tempo grande. A gente já passou dez anos disso. Então, eu tentei bastante. Não consegui. A campanha vai acabar aqui. A gente conquistou todos os nossos objetivos. Que a gente se propôs, né? Menos formar aqui. E realmente completar todos esses... Todos esses... Essa formação do Império Otomano aqui. Não tem como. Porque os nossos aliados estão com... Com esses territórios. Então, não dá pra gente pegar deles, né? Mas a gente fez bastante coisa. Olha, eu tô bem feliz com a questão da Turquia. A gente conseguiu fazer muito com a Turquia. A Turquia virou um país bem grande. A gente teve participação decisiva na guerra contra a União Soviética. Contra a França. Contra a Inglaterra. Nós tivemos participação decisiva. Só faltou mesmo, pessoal, finalizar a guerra e derrotar os Estados Unidos. E isso aqui eu não vou conseguir fazer. Não vou conseguir fazer pelas vias normais aqui, né? A não ser que eu fizesse algum cheat aqui na campanha. Mas eu não... Não tem graça daí. Eu não... Só pra... Não tem graça, né? Eu tentei. Tentei na mão, né? Fazendo de forma honrada. Mas não consegui. Provavelmente, se eu continuasse jogando isso aqui, os Estados Unidos iam acabar nos derrotando. Eles iam acabar recuperando essas ilhas. Iam acabar até desembarcando aqui na Europa. Porque cada vez mais os nossos aliados perdem. Perdem tropas. Cada vez mais eles perdem tropas. Então, minha gente. Eu agradeço a audiência de todos. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Vamos se preparar agora. Eu vou me preparar pra nossa próxima aventura. Escolher um jogo pra jogar uma próxima campanha. Certo? E nos vemos na nossa próxima aventura. Valeu! E nos vemos na próxima.